E do Santa Cruz tenta fazer o lance do Palmeiras e do Santa Cruz, mas o Palmeiras recupera, lançamento longo do Moisés, tira de cabeça o goleirão Edson, foi mais esperto ali o Guedes, insistiu, ganhou o lance o Alain, bateu direto pro gol, tranquilidade para o Jailson ficar com a bola. O lado apareceu pra dar um bico na bola, o Pisano, o Palmeiras insiste, boa bola, Roger Guedes, opa, chegou por trás ali o Alain Vieira, na verdade fica por ali muito mais pra ser um homem de uma jogadinha ensaiada, de repente uma bola rolada, ele para, alguém bate. Jean, e Egídio, um destro e outro canhoto, o Atro já mandou bater, Egídio, Zé Roberto, Jean, vem pra batida, bola passa muito perto. Por que não o Frevo? Aí surgiu o orquestrão. Por que não o Frevo, né, já que a gente tá em Recife, Keno, ele tem dificuldade pra dominar, ele ali no meio do caminho, o Moisés tirou, e aí o Jailson, Jailson tá escolado agora, depois daquele jogo, ele tá sendo titular como volante, hoje fica no banco, pra presença aí do Zé Roberto. Olha o Grafite, brigando pela bola, quando ele tentou tocar ali em direção ao Pisano, bem ali por dentro, o Pisano fez bem a fita, ele é baixinho, habilidoso, aí o João Paulo, aciona o Keno aqui pelo lado esquerdo, já tem a presença ali do Jean na frente dele, tentou a jogadinha com o Pisano, aí quando o Keno devolveu, o Pisano tinha o Zé Roberto tentando o lançamento longo pra velocidade do Eric aberto lá na esquerda, ele vai pra cima da marcação, Danilo divide, ganha o primeiro lance e tira lá de trás. No meio só tem o Grafite, são dois em cima do Keno, fez bem o corte, sai o lançamento pra área, a bola muito fechada, tranquilidade ali para o Jailson. Tá na área, o Rádio Santa Cruz tá quase inteiro ali na grande área, naquela entrada de grande área, só dois jogadores aqui numa barreirinha ali. Luiz mandou bater. Jean levanta pra área, olha o Grafite aí tirando. Ele apontou, mandou voltar e a foto foi batida no mesmo lugar. Olha o Keno chegando, tira do Jailson, mas a bola vai pra fora. Tando o lançamento lá pro Gabriel Jesus, ele consegue tocar a bola, veio o Eric, a bola tá viva, Dani Moraes, olha a sobra pro Guedes aqui na direita, ele bate cruzado, a bola foi desviada pelo Dani. Muita demora pra cobrança de falta, de escanteio, né? Você perde um tempo danado no futebol brasileiro. Olha o tempo que a gente tá gastando pra bater um escanteio. Lá vem o Jean. A bola vem bem aberta, subiu Dracena. Opa! Não sei não, hein? Dracena foi pro chão ali, lá vem cruzamento fechado na grande área. Saiu o Edson, gol tá aberto. Voltou pro Eric, a batida. Edson! Voltou de novo, Moisés explode na zaga. Voltou pra Gigi, arriscou e meteu pra fora. O Edson acha bem o Moisés, sem marcação ali por dentro. Ele tenta enfiar de bola pro Eric. De primeira, mais o corte do Dani Moraes. Galinha a cobrança do Jean. Na bola, na altura da marca do pênalti, girou a zaga de primeira. Roger Guedes, uma defesaça do Edson. Esquenteu lá pela esquerda. De novo, olha o tempo que se perde pra cobrar uma esquenteira. Aí vai lá, ajeita a bola. De novo, ele ajeita a bola. É uma espelha baçã. A bola vem bem alta na segunda trave. Edson saiu, deu um soco. Vai ser escanteio agora. Vem a bola fechada. Edson saiu agora sim pra dar um soco e tirava ali. Mas o Palmeiras, Danilo Pires. Vai arriscar de esquerda. Saiu um tiro fraquinho. Se vencer aqui hoje, se empatar também, fica tudo mudando a gente. Guarda o lançamento pro grafite. Dominou aqui dentro da grande área. Chega Vitor Hugo. Cirurgicamente, né? Foi preci... Até porque, né? Convenhamos, a fase financeira não é boa. Olha o Gabriel Jesus na entrada da grande área. Tocou pro Zé Roberto. Saiu livre a batida. Dá golaço! Gol! Do Palmeiras! Acho uma cavadinha pra matar o goleiro. Na verdade, foi o Eric, não o Gabriel Jesus, que fez o passe. E que conclusão do Zé Roberto. Tocqueiro no Brasileiro. Vai ser o segundo seguido, né? Porque ele terminou na quarta-feira passada contra o Grêmio. Aí o Moisés disputou. A bola tá viva. Grafite vai por ali. A bola recuada. Troque! Quase! Quase que foi. Danilo pra correr lá pela direita. Danilo olhou pro meio da grande área. Lá vem cruzamento forte. Mas vai sair aqui do outro lado. Esporta deles. Tentando crescer aqui pela direita. Evitou ali o João Paulo. Fez a fita. Foi pro Xai. Falta em cima dele. Vai sair outro cartão amarelo. Agora o Jean pede pro Egídio ficar ali. Pra tentar uma jogadinha. Empurra, empurra na barriga. E olha o tempo comendo. Olha o tempo comendo. Autorizada a cobrança. Lá vem o Zé Roberto. Por cobertura. Não passou. A bola ficou na barreira. Olha a sobra do outro lado. Tietê dividiu com ele o Danilo. Sobrou pro Eric. Bandeirinha tá dando impedimento. Esporta. Olha o Palmeiras. Moisés. Enfiada por meio da zaga. Chega rasgando a laneira. E o Al... Aí o lançamento do Alain pra dentro da grande área. Subiu o zagueiro. Tirou, voltou pro Alain. Ele bateu forte. A zaga rebate de novo. Moraes. Olhou lá pro meio da grande área. Lá vem o cruzamento. A bola foi resvalada. Ali saiu Jailson pra ficar com a bola. Ali por dentro. Achou o Keno. Jean vai acompanhando. O Keno vem bem. A passagem lá na direita. Chegou Danilo Pires. Cruzamento na grande área. Chegou Jean. E vinha o orquestrão. Tricolor tá toda. João Paulo na cobrança. Bola alta. Tá na marca do pênalti. Subiu. Tocou o zagueiro. Bate e rebate. Olha o grafite. Foi pro chão. Pediram pênalti. O juizão olhou e falou. Sabe o jogo. Ou seja, a situação já é dura, né? Olha a chegada lá pela direita. Tentou. Sobrou no grafite. Sai Jailson. Pra esquerda aí da sua televisão. A pita Delson Fernando Freitas da Silva. Bola está rolando. Um para o Palmeiras. Zero para o Santa Cruz. Ator lá na esquerda para o Keno. Mano a mano ali com o Jean. Sai o cruzamento na grande área. E a bola passa. Chega um instantinho atrás. Mas ainda fica com a bola. Volta com o Egídio. Lá vem cruzamento. Bola para o meio da grande área. Leandro Pereira. Vai sobrar para o Guedes lá pela direita. Outra vez a tentativa do cruzamento. Danilo tirou mal. Olha o Zé Roberto. Gabriel Jesus. Leandro defendeu o Edson. E houve ali entre o Zé Roberto. João Paulo. Encarou a marcação. Conseguiu tocar para trás. No pisana. Arriscou a bola. Desviou. Aí a cobrança para dentro da grande área. E o desvio bateu na zaga. Tira de qualquer maneira lá o Vitor Hugo. Vai insistir. Tem a tentativa de longe de novo do Alain. Bola fechada. Olha a tirada de calcanhar. Defendeu Jailson. Ele chegou a segurar a bola com a mão. Mas o árbitro deu vantagem. Olha o zagueirão. Vai embora para dentro do campo de ataque. Esse entusiasmou. Daí para o Grafite está impedido. Já não vale nada. Marcação andando lá na esquerda o Alain. Vai passando também o Keno por dentro. Dominou o Keno. Pode até bater. Vem o tiro. A bola passa à direita. Jailson estava acompanhando. Tentou o lançamento. Muito forte. Mas tocou ali o Dracena. A bola fica viva. Vem o Moisés. Briga o Keno. Divide o Jean. E tira lá de trás. Está o zagueiro aí. Dani Moraes vai se mandando. Chegada do Alain. Na entrada da grande área. Artura batida. Golaço. GOL! GOL! Do Santa Cruz! Por cobertura lá no canto oposto do Jailson O Santa Cruz empata o jogo 10 minutos Outra vez o Moisés Tenta o lançamento para o ataque Deu certo, olha a chegada do Gabriel Jesus Bate e rebate E a bola sobra aqui com o Danilo Pires Quase, quase o Palmeiras chega ao gol Peno vem para a cobrança O Santa Cruz de novo traz todo mundo para a grande área Lá vem a bola fechada, Jailson A zaga tirou Olha a sobra do Alain Arriscou a bola carimba de novo a zaga Roger Guedes Esperou ali a passagem do Jean Boa bola para ele, lá vem cruzamento O Tânio Moraes rebate E bota a velocidade, acelera o jogo Vai embora Aqui na esquerda Zé Roberto Aí a tentativa da bola na área ficou muito fechadinha Muito fácil para o Cannon E a tentativa do Pizano para a área Arthur ajeitou, mas ajeitou muito para trás O Tietê cortou Voltou no Keno Cabe o tiro Tentou colocar a bola 62 Olha a arrancada do Gabriel Jesus Lindo corte Foi para a área Encarou o goleiro Defendeu Edson Moisés Tentou a bola pelo alto Neres tirou Olha só para o Leandro Pereira Gol Do Palmeiras Aí Sem chances para o goleiro Que tinha saído Ainda escorregou O Palmeiras Caiu De novo a bola fechadinha Tira de cabeça ali O Leandro Pereira E tome bola para a área Tira de cabeça Agora o Zé Roberto ali pelo meio Insiste o Santa Cruz Pisando brigando Chegou batendo ali Estamos exatamente na metade do segundo tempo 22 e meio Keno De novo na primeira trave De novo o Leandro Pereira Tira Mas a sobra de bola Tentativa do lançamento Para dentro da grande área Subiu o Arthur Opa Pênalti O juiz marca Pênalti Para o Santa Cruz Lárez Nas arquibancadas Acionados O juiz adverte ali Para a invasão da grande área Grafite contra Jailson 24 minutos Lá vem o experiente artilheiro Batida Bata Gol Do Santa Cruz Para um lado Jailson Para o outro Está empatado de novo o jogo Dois para o Santa Cruz Dois para o Palmeiras A bola volta ali para o Edu Dracena Jean Moisés Bola para o Tietê Moisés de novo Tenta o passe pelo meio Rasga ali na cobertura O Neres E aí vai tentar sair lá Pelo lado esquerdo Do time do Santa Cruz Ih rapaz Corregou Caiu o Santa Cruz E o Wagner Tentava correr ali Pelo lado esquerdo Olha a bola lançada na grande área Chegou Guedes Gol Gol Do Palmeiras Do Palmeiras Rola vem na medida Para o Roger Guedes Só tirar do goleiro Edson E colocar de novo o Palmeiras na frente E aí Vilaron Três a dois Claro Boa abertura lá na esquerda Para o Jadson E o Dracena vai chegando com ele Os dois ficam ali junto Da bandeirinha O juiz disse que não foi nada O Dracena fez o corte E tira Aí o Moisés Lindo drible O Dracena fez o corte 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 O Dracena fez o corte